Há! Prá! Quem só espera você dar uma falha pra encher o seu corpo de bar? Quem só espera você dar uma falha pra encher o seu corpo de bar? Por aqui, por ali, só sem que que se vem Resumindo a periferia que acredita Confira que não acredita Confira para ver, para ver Por aqui, por ali, só sem que que se vem Resumindo a periferia que acredita Confira que não acredita Confira para ver, para ver H.C. H.C. Quem sabe mais, quem sabe menos, ok? Quem sabe mais, quem sabe menos, rapaz? Quem sabe mais, quem sabe menos, ok? Não corra, não corra, não corra demais Só quem é seu amigo, não quer o seu mal Passe a falta, porque você não está legal Quem te ajuda, é o seu astral Acorde para a vida, raciocina o real Representou calor, a agonia, o pavor, a alegria Muitos ali que não queria Exigir a sua vida, ali somia Nunca parecia que você exigiria Falar mal dos outros pra você é legal Terminar as pessoas você acha legal Seja verdadeiro, seja real Se deseja o mal e se verá o mal O que, o que, o que, o que, o que, o que há? Quer falar, quer cuidar, quer mandar, quer olhar, quer julgar, quer xingar Você quer ouvir, quer falar, quer cuidar, quer mandar, quer olhar, quer julgar, quer xingar Quem sabe mais, quem sabe menos, ok Quem sabe mais, quem sabe menos, rapaz Quem sabe mais, quem sabe menos, ok Não porra, não porra, não porra demais Quem sabe mais, quem sabe menos, ok Quem sabe mais, quem sabe menos, rapaz Quem sabe mais, quem sabe menos, ok Não corra, não corra, não corra demais Só que não morreremos, saberemos o que queremos Andamos junto com o vento Sentir é criar, criar é emocionar Vivir se classificar, a vergonha é melhor não há Meus irmãos, sofreram na papilônia Isso é difícil da guerra, parar de se controlar Sobremate os sons, maldade em todo lugar Isso está um descrito, isso não vai virar Veja alguém que não ajuda ninguém Veja alguém que sempre ajuda alguém Veja alguém que não ajuda ninguém Veja alguém que sempre faça As maçãs bem prestes, só promete Se diz inteligente, que não respeita a gente Que pensa na gente, sistema doente Sugando a minha gente, sugando a minha gente Quem sabe mais, quem sabe menos Ok, quem sabe mais, quem sabe menos Rapaz, quem sabe mais, quem sabe menos Ok, não corra, não corra, não corra demais Quem sabe mais, quem sabe menos Ok, quem sabe mais, quem sabe menos Rapaz, quem sabe mais, quem sabe menos Ok, não corra, não corra, não corra demais Ok, não corra, não corra.